Fala! Eu sou o Eduardo de São Pedro no canal Eduardo Picpec, hoje estou aqui com mais Sobox e hoje vai ser um dia muito glorioso para o Denis porque ele não vai zerar, eu acho, eu acho que ele não vai zerar nesse episódio, mas ele vai ter a placa de 10 milhões que é a de diamante! De diamante! Ele vai comprar nesse episódio agora, então vamos lá, mas antes dele comprar, deixa o like, se inscreve, antes dele comprar, beleza? E ativa o sininho, beleza? Mas vamos lá, 3, 2, 1, posso comprar, vai! Meu Deus do céu! Olha a placa de diamante! E tem a placa de rubi! Eu acho que ela, eu acho que ela não vai ser do formato da logo do YouTube, porque a placa de rubi já é outra história, já é outro formato e é 50 milhões! A placa de rubi é muito difícil, cada um, conseguir 50 milhões de inscritos, tem um placa de rubi diferente, mas esse está em computados atualizados, porque agora tem um placa de 100 milhões, que o Rubi vai e mais um canal de YouTube conseguir! Verdade! Verdade! Mas, olha aqui o ar condicionado do deles! Olha que legal! Eu tô com um dinheiro, bora lá, vamos comprar a máquina! Cara, eu acho que na área VIP deve ter um placa de 100, deve sim! É, comprei a última máquina, eu acho, agora eu tô com a mesma produção de dinheiro, mas o tênis tá muito mais avançado do que eu! Eita, eu quero comprar aqui o teto! Comprei o teto, agora eu tenho o último andar, mas o Denis tá avançado, porque ele tem um monte de coisa que eu não tenho lá em cima, e ele também... Gente, agora eu vou tá comprando a piscina, quando eu tá gastando 9 milhões, depois eu vou tá comprando ainda, eu não sei o que que é, mas... Ela tá na piscina, mas eu vou tá comprando uma coisa... Ela tá indo aí e eu não tenho essa pós! E aí, o galera? Ela pode digitar o vinho dos rumos bem mais... Ela não viu que ele tem que ser de 15 anos... E aí galera, eu vou... ah, comprei a planta, meu Deus! Eu vou explicar porque eu ainda tô no amarelo, e o Denis ainda tá no preto! Porque a gente já iniciou outro vídeo de cara! Então por isso que eu tô no amarelo e por isso que o Denis tá no preto! Eu já vou visitar a piscina lá do Denis e eu aproveitei, eu já aproveitei, mesmo assim, que esse vídeo pode ser outro vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ser glorioso por causa do quintal, galera. Porque eu já comprei isso, eu não tinha nada pra fazer mesmo, então eu vou comprar sim as partes do quintal. Pronto. Você não comprou o quintal ainda, cara? Não. Então, comente. Já comprei, já comprei. Esse eu não sei, mas que é o mais bom. Esse é o terceiro lugar, o segundo lugar, eu não sei o primeiro lugar, mas eu não sei o primeiro lugar, mas eu não sei o primeiro lugar. Peraí, Denis, 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 você já comprou a piscina? Não, não, não. Ô, Denis, você tá com 12 milhões? Não. Você pode comprar com 2 milhões um mini barquinho, um mini barquinho. Você vai comprar. Eu tenho um mini barquinho. Ah, já? Então, tudo... Agora o próprio barquinho é só 40 minutos. É. Mas não dá coisa mais cara. A coisa mais cara é a placa de rubi. Mas, às vezes, depois da placa de rubi tem mais placa, sabia? Eu sei que tem uma placa colorida aqui de arco-íris que fica se mexendo. Muito top. Eu não me engano, essa placa é a placa de... Não sei o que pode ser. É, não sei. É a última placa que foi descoberta ali no top. Eu acho que o primeiro é alcançar esses tantos bilhões. É. E galera... Foi a primeira pessoa a ir botar compra na piscina, compra na piscina. Vamos lá visitar, vamos lá visitar, vamos lá visitar, vamos lá visitar, galera. Botar na piscina. Entra na piscina que a gente vai tirar talvez a thumbnail lá. Vamos lá. E também com a porta de fiamante. A gente vai ter até a piscina. E a gente vai ter uma piscina que a gente vai ter... Ai meu Deus, as portas estão fechadas. Eu tô bem por trás, tá vendo? Por trás. Meu Deus do céu. Cabe desse hologram? É um hologramador que vai ter um planeta. Ah, é um hologram com uma perna que eu vi outro lado. É muito forte. Aqui ó, olha que legal. Olha que eu sumi na escada. Aqui ó, vamos tirar. Antes, 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 antes. Vamos tirar agora. Olha, olha pra mim. Eu vou dar um oi pra galera. Não é só no mais de cor, porque eu não faço isso. Vamos ver. Dá um oi pra galera. Isso, calma. Vamos esperar. Olha. Olha isso. Apareceu, vocês viram, galera? Muito top. Agora vamos tirar a piscina pra gente tirar a piscina pra gente tirar a piscina. Ah, que top. Vamos tirar a thumbnail agora. Ah, é. Foi muito top. Eu fui lá na minha casa pra eu ver. Ainda tem muitas novas coisas pra comprar pro outro pé. Ainda faltam duas coisas. O barco. O barco gigantão. E um guarda-sol. Mas vamos lá. Ah, o Dennis tem um negócio aqui que eu não tenho. Não sei porquê. Você acha que não tem aquela piscina? Não. Vamos comprar esse negócio e se eles... Cai, meu Deus, eu caí. É um trampolim. Trampolim? Por que é trampolim? Onde é um trampolim, Dennis? Não tem um trampolim. Eu não lembro de existir um trampolim. Já foi aí. Comprei uma pista de dança. Trampolim, 725. Ah, é o trampolim. É esse daqui, ó, galera. Não é um... Não é um... Não é um... Não é... Acho que é só. Não é um... É. Tô me avançando muito, velho. Já tá quase chegando nos 10 minutos. Caraca, eu não tenho nada de... Não é uma câmera lá, você vê? Como assim uma câmera? É, eu achei que era uma câmera. Tendo trampolim. Tendo trampolim. Eu já tenho trampolim. Gente, é uma série possível que a gente faz com a gente, que é Naruto Rap. Verdade. É possível mesmo. Tá, vai rolar. É. A casa... Não vai, vai. Não vai, vai. Não, vamos, vamos, vamos. Olha aqui que top. Tá confirmado agora. É, a gente vai fazer. Olha aqui, ó. Com top. Aqui é a placa de YouTube. Bom. Olha que top. Talvez você seja a thumbnail também. Olha isso. Cadê? Eu acho que não vai ser porque eu vou tirar uma thumbnail parecida com essa quando eu... Quando eu... Não, essa não vai ser a thumbnail não. É quando eu tiver o... Qual o nome? É tudo feito. Tudo feito. O nome do tudo feito. Eu comprei minha pista de dança. Olha que top. Aqui, ó. Eu não tenho emotes pra dançar. Então eu vou dançar aqui na vida real. Já vou parar de dançar porque eu tô passando aqui mico pra galera. Já tem que dar uma... Que parte de dançar. Quer ver? Verdade. Verdade. Assim. É, tipo assim. Joga mais e dança menos. Comenta aí. É... Joga mais e dança menos. Vai ter outra coisa. Vai ter outra coisa que vocês não tem. Falam pra escrever no comentário. É. Eu adoro quando eles escrevem. Eu vou falar. Aí eu vou falar. Ó. Essa palavra é de comentário. É. E ô Denise. Você sabe que só tem um minuto pra acabar o vídeo. Então. Gente, já vou mandar aqui. Então já mande. Comentário. E lembra o vídeo. E não lembra o vídeo. Então vamos lá. Agora eu já te vejo. Castelo Comentário. Castelo Comentário? Como... O outro andar tem uma parada. Que é esse castelo. Eu vou botar no meu lugar. E quando eu vou botar no meu lugar. E quando eu vou botar no meu lugar. E vai estar sendo isso. Verdade. E é o que eu não sei daí. Castelo. Castelo. Castelo é a segunda palavra. E eu lembro a primeira palavra. E se eu lembro a primeira palavra. E se eu lembro a gente. E pra você. E eu só lembro o castelo. É isso. Eu também. Eu só lembro o castelo. Não sei o que eu lembro. Ó. Quem comentar essas duas palavras. Eu vou botar no meu lugar. Mas eu não lembro a gente. Eu vou botar no meu lugar. Quem comentar essas palavras. Eu vou deixar um coraçãozinho. E se o Denis. Se o Denis quiser. Ele vai deixar o like. Porque ele pode deixar o like também. Né Denis? É só que eu sempre quis deixar em todos os comentários. É. Eu aviso ele. Dá dá. Se você quiser fazer alguma coisa. Se você quiser. Se você quiser. Ou se você quiser. Não. Eu te aviso. Você não sabe o vídeo. Mas bora lá galera. O vídeo foi esse. Nós falei. Bora lá. E acabou o vídeo. Tipo assim. Bora lá. Pra. Pra. A mansão do 10. Acabou o vídeo. Então responda. Esse. Vai no holograma das terras. Pra eu não entender. Verdade. E eu também vou. E eu também vou. Tá um pouquinho mais. Eu acho que eu vou começar com uns 12 milhões já. Porque eu quero comprar. Esse guarda sol. Eu acho que é um guarda sol. Mas eu não sei. Mas é isso. Espera aí. Deixa eu vir aqui. Espera aí. Deixa eu vir aqui. Mas é isso. Ah. Até o próximo vídeo. Tchau. E bom galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal. Pra você não perder nada. Ativa o sininho. Para receber as notificações. Fica ligado. No meu Instagram. E no meu TikTok. Que tá aparecendo aqui em cima. Beleza? E clica em um desses vídeos. Aqui do lado. Beleza? Valeu. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.